Vou conversar com o nosso convidado aqui no estúdio, com o chargista, o cartunista Carlos Latouf. Bom, o Latouf tem 11 anos, na verdade, depois de publicada a sua primeira charge aqui no Brasil, teve o seu trabalho divulgado no mundo todo com a repercussão dos protestos contra ditaduras do norte da África. Charge Latouf foram usadas por manifestantes especialmente no Egito. Latouf, como é que veio essa ideia de fazer charges para essas manifestações especificamente? É só um adendo, na verdade não são 11 anos, eu comecei em 1990, então já tem um pouco mais de tempo aí de trajetória. Tá certo, corrigido aqui. Na verdade, esse trabalho é curioso porque foi uma requisição dos próprios manifestantes. A princípio dos egípcios, isso dois dias antes dos protestos, o dia 25 de janeiro. Eles fizeram contato comigo via Twitter e eles já conheciam o meu trabalho em favor da Palestina, onde eu estive em 1999, e aí começaram a me pedir, Latouf, será que você poderia fazer charges em solidariedade aos protestos e tal? Então, a princípio, eu fiz cinco charges, muito preocupados com o destino daqueles manifestantes, porque a máquina de repressão egípcia era muito bem azeitada, continua sendo inclusive. E fiz cinco charges e assim que eu mandei para eles via Twitter, tudo foi via Twitter. Isso também é uma coisa curiosa. Eu comecei a ver fotos de agências de notícias com os manifestantes exibindo as charges nos protestos. Então aquilo me deu a certeza de que o trabalho que eu estava realizando estava sendo útil para eles. Então eu continuei fazendo essas charges até a queda do Mubarak em fevereiro. Agora, como é que é hoje ver os egípcios comemorando o fim do Ramadã nessa praça que foi o centro das manifestações do Egito? E agora já com o ditador deposto? Pois é, infelizmente, para muitas pessoas que acompanharam todo aquele desenrolar de fatos que culminaram com a queda do Mubarak, o Egito hoje, por não ter o Mubarak, vive um clima de democracia, o que não é verdade. O que aconteceu no Egito é que hoje você tem uma junta militar, que é conhecida como SCAF em inglês, e essa junta militar era formada por generais do regime Mubarak. Só que como a população tem um respeito muito grande, uma admiração muito grande pelas forças armadas, principalmente pela guerra contra Israel em 1973, quando eles retomaram o Sinai, eles não conseguem associar os generais que estão no poder como participantes do governo anterior, como participantes do regime Mubarak. Então, hoje é mais difícil você juntar aquela quantidade de manifestantes nas ruas para protestar exatamente por causa disso. Fala mais um pouquinho do efeito das charges, porque ela tem a particularidade de ser assimilada mais facilmente e um alcance ao mesmo tempo rápido também, né? É, ela tem a capacidade de sintetizar, muitas vezes, temas políticos complexos. Tem a capacidade de tornar o fácil entendimento para o cidadão comum questões que muitas vezes é difícil de explicar em palavras, né? Sempre com humor ácido, né? Mais ácido na charge, presente na charge. É, eu na verdade não sou muito conhecido pelo humor, né? O meu trabalho tem mais uma característica de denúncia do que simplesmente fazer piadinha, achar engraçado, né? O meu trabalho, esse trabalho que eu tenho realizado na internet, ele não tem uma característica editorial. Ele tem uma característica até mais militante. Eu tenho feito isso não para ser publicado em jornal. Acontece da imprensa publicar, mas essa não é a meta. A meta são os manifestantes. Fazer arte que possa ser utilizado pelos manifestantes, como se eles utilizam o celular, o Twitter, o Coctel Molotov, a Kalashnikov. Eles usam também a charge. Pontual a sua pergunta para o Carlos Latufa aqui no Rio. A minha pergunta é a seguinte. Seria válido, ou é válido, fazer humor, fazer charge em torno de temas como, por exemplo, o Holocausto, né? O genocídio dos judeus pelos nazistas e outras tragédias com essa dimensão histórica. Ou esses são temas que devem ficar fora do âmbito do humor da charge? É, eu participei de um concurso de charges promovido pelo Irã sobre o Holocausto. Que isso foi, inclusive, em resposta às charges de Maomé. O meu entendimento daquele concurso nem era, por exemplo, fazer piada do Holocausto, ou humilhar, ou ridicularizar, como fez, por exemplo, o concurso de charges de Maomé. O meu interesse, inclusive, eu tirei o segundo lugar nesse concurso com uma charge em que eu preferi expor o Holocausto cometido contra os palestinos atualmente. O genocídio cometido contra os palestinos atualmente pelo Estado de Israel. Muito mais do que questionar, através da charge, se houve ou não o Holocausto. Inclusive, eu estive na Grécia, no ano passado, tive a oportunidade de acompanhar vários monumentos erguidos dos mortos pelos nazistas. Os nazistas cometeram atrocidades em toda a Europa, na Rússia, mataram milhões na Rússia. Então, não é difícil para mim imaginar que o Holocausto realmente aconteceu. Então, eu acho que a charge, ela deve ter... Existem o que se chama em inglês de red lines, existem os limites do bom senso. Por isso que eu acho que o Holocausto é um tema histórico como qualquer outro. Como seria o genocídio dos armênios, como seria a escravidão. Eu só acho que não deveria ser tratado de maneira jocosa ou ridícula. Até porque, como eu te falei, é um fato histórico, ele não pode ser negado. Acho que isso deve ser o mais complicado para vocês. Definir esse limite, né, ou esse bom senso para a conclusão desse trabalho. Deixe ou de qualquer um? Pois é, porque, por exemplo, o que aconteceu lá com a charge de Maomé, na verdade, não pode ser analisado de maneira isolada. Aquilo foi resultado de uma campanha contra os muçulmanos e imigrantes na Europa, que já tem acontecido já há um bom tempo. E que tomou força, tomou corpo, depois dos atentados de 11 de setembro. Então, o que você vê hoje na Europa é a mesma situação, a islamofobia é uma situação muito semelhante com o que aconteceu com os judeus na Europa no início do século XX. Evidentemente que os muçulmanos, as comunidades muçulmanas na Europa, eles estão bem mais organizados do que os judeus no início do século. Os judeus no início do século foram muito mais perseguidos, muito mais facilmente perseguidos, né, por nazistas, etc. A Europa tem uma tradição antissemita. Então, agora, o que a gente percebe é que na esteira desse discurso anti-migrante, existe também um discurso anti-Islam na Europa. Que acaba se disseminando cada vez mais o que a gente vem observando, inclusive no noticiário. Alon, a sua pergunta para o Latuf. Latuf, boa noite de novo. Você disse que no caso da Revolução Egípcia e das outras, das quais você participou como chargista e como ativista, como você se coloca, a comunicação foi feita via Twitter, via internet. E no caso da Síria, como é que funciona? Porque nós vimos, inclusive vimos agora na abertura do programa, que existe um certo bloqueio das comunicações ali imposto pelo próprio governo da Síria na tentativa de conter aquela onda de reivindicações democráticas. E o processo, ele é um processo bastante sangrento lá, porque a população está sendo reprimida ferozmente pelo governo do Bashar al-Assad. Como é que você faz para se comunicar com os sírios e até que ponto eles estão conseguindo usar esse seu material nessa luta contra o Assad? Deixa eu aproveitar até para relembrar com uma informação que um dos principais chargistas da Síria foi agredido há poucos dias, se não me engano, justamente pelo trabalho de crítica ao presidente do país. É, teve as mãos quebradas. Inclusive, isso que o Porto Al falou é sobre empresas de fora cortando internet, sinal de celular. Isso aconteceu no Egito também. A Vodafone foi uma das empresas lá no Egito que participou disso. Eu não sei exatamente como é que está acontecendo isso lá na Síria, porque eu tenho um retorno maior do Egito. Mas o que eu posso te dizer é que o princípio que foi utilizado no Egito está sendo utilizado na Síria. Os manifestantes, eles estão entrando em contato comigo através do Twitter, me solicitando charges. No caso da Síria, por ser uma repressão de origem até militar, tem tropa, tem tanque, tem artilharia, tem avião. É mais complicado de você erguer charges em manifestações de rua, como aconteceu no Cairo. Agora, o que eu tenho percebido é que eles têm utilizado essas charges em publicações clandestinas da oposição lá na Síria. Agora, é realmente impressionante o poder da charge, como um simples desenho consegue movimentar céus e terra, a ponto de, como você mesmo citou, essa coisa de você agredir, você tentar quebrar as mãos, como aconteceu com o Victor Hara, no golpe do Chile, em que teve as mãos esmagadas por militares chilenos, ele era músico. Então é interessante isso. Não nesse nível, mas você já teve em algum momento uma espécie de censura ao seu trabalho? Eu já tive três vezes, por três vezes eu fui levado a delegacias de polícia por desenhar sobre violência policial. Então, o tema tabu aqui no Brasil é violência policial. Eu fiz um outdoor, inclusive, sobre violência policial em 2009. O próprio governador Sérgio Cabral intercedeu para que fosse tirado o outdoor. Esse outdoor depois foi pichado, porque tinha uma ilustração com o tema da violência policial. Então, no Brasil, o tema tabu é a violência policial. Inclusive, eu fiz uma charge que eu até enviei para vocês aí, de um policial apontando uma arma, um policial paulista apontando uma arma para uma pessoa amarrada. Teve uma manifestação do movimento negro no centro de São Paulo e a polícia tomou esse banner dos manifestantes. Então, é preciso saber que democracia é essa que a gente tem no Brasil, que uma charge sobre violência policial não pode ser exibida, em que o cartunista sofre represálias de ordem policial por estar se expressando. Afinal de contas, a gente tem uma democracia ou não tem, afinal de contas? Beth, qual é a sua pergunta para o Carlos Latuf? Latuf, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem. Minha pergunta é sobre o ponto de vista artístico. A gente acabou de falar de um mestre do desenho, tem outros grandes mestres aí pensando no quadrinho, Will Weissner, Robert Crumb, né? Queria saber, artisticamente, em quem você se inspira, quem você segue, quem você admira? Olha, seria complicado citar nomes aqui que a gente acaba esquecendo, né? Mas eu poderia dizer assim, eu gosto muito de um artista... Olha, uma das minhas referências é o Najee Al-Ali, que era um cartunista palestino que foi assassinado em Londres, exatamente pelas posições que ele tomava em suas charges, né? Inclusive, o aniversário dele, se eu não me engano, ou é hoje, ou é de aniversário de morte dele, ou o nascimento é hoje ou foi ontem, né? Então, essa é uma das referências. E tem um cara que era um comunista, que fazia fotomontagens antinazistas. Ele era alemão e trocou o nome dele para o nome inglês, que está me fugindo aqui na memória. Isso é um pecado, né? Eu deveria ter esse nome na ponta da língua. Mas ele fazia umas fotomontagens para o Partido Comunista Alemão e era sensacional. Então, eu gosto de me reverenciar nesses artigos. O Joe Sacco, também é muito bom, que fez Palestina, né? Ele é um jornalista do traço, né? Você deve conhecer o trabalho dele. É excepcional. Ele esteve aqui no Brasil, inclusive. E eu gosto desses artistas que colocam o trabalho dele a serviço da mudança. Isso que é legal, né? Eu não quero ser o Romero Brito. Eu não quero desenhar passarinho, gatinho, florzinha. Eu quero desenhar coisas que possam realmente ser úteis para as pessoas. Possam transformá-las, né? Você, desde o início, teve essa espécie de ativismo artístico, então, no teu trabalho? Não, na verdade, não foi desde o início. Eu comecei a trabalhar com a imprensa sindical de esquerda, aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, eu comecei a trabalhar por uma questão profissional, porque a grande imprensa tinha fechado as portas para mim. Não tinha o que indica. Com o passar do tempo, a partir de 1996, quando eu tive contato pela internet com os apatistas, e depois, com os palestinos em 1999, visitando os territórios, eu comecei a entender a importância da arte como instrumento de luta, como instrumento de transformação. Então, nesse momento, podemos dizer que com os apatistas é que iniciou essa carreira de artivismo. Inclusive, uma vez eu participei de um debate, era o Jaguar e o Chico Caruso. Eles são os gozadores, né? O Jaguar, então, é um gozador mesmo. E o Chico Caruso, naquele momento, foi lá na UFJ. Ele falou o seguinte, olha, Latuf não é um cartunista. O Latuf é um ativista. Como se essas duas coisas não pudessem ser compatíveis, né? Eu me entendo como as duas coisas. Acho que as duas coisas podem... Agora, no Brasil, o conceito de cartunista é o sujeito engraçadinho, que faz piadinha, entendeu? Que é agradável. E esse, definitivamente, não é o meu intuito. Não é ser agradável, é expor o que o Michael Moore chama de all for truth. Só para a gente ter uma ideia, quais são os seus próximos alvos como críticas no trabalho de charge? Bom, vem aí a Copa, as Olimpíadas, isso é certo de ser alvo. Inclusive, a polícia esteve lá em casa na época dos Jogos Pan-Americanos porque eu fiz uma charge utilizando o mascote do Pan. Então, eu imagino que a polícia deva voltar lá em casa quando eu fizer desenho sobre a Copa e a... Porque é boa a democracia. A democracia brasileira é muito boa. Realmente muito boa. Tá certo. Latuf, obrigado pela sua participação aqui conosco no Globo News em Pauta. Eu que te agradeço. Mais uma vez, agradeço a todos aí, a todos os jornalistas.